Glória a Deus, paz do Senhor meus irmãos, abram a sua bíblia no livro do apocalipse, capítulo de número 19 e o versículo de número 7. Glória a Deus, quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliasar, esse homem de Deus, que Deus tem levantado para ser o vosso pastor, também é uma honra, uma alegria estar aqui na Coab novamente. Quero louvar a Deus pela vida do reverendo José Orisvaldo, que nós estamos aqui com a benção dele e todos os irmãos, nosso querido presbítero Ádamo, presbítero Kleber, irmão Betânio, todos os irmãos que me levaram, me trouxeram, me levaram para comer. O problema dessas viecas, a gente volta bem gordinho embora. É, que o povo come bem, glória a Deus. Graças a Deus por esse momento, eu creio que Deus marcou um encontro conosco nesse lugar. E ele tem uma palavra ao coração da igreja, dos jovens, e nós vamos sair daqui diferentes. Amém, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz assim, alegramos-nos, exultamos e damos-lhes a glória, porque são chegadas boldas do cordeiro, cuja a esposa a si mesmo se ataviou. Glória a Deus. Repita comigo, a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Pode-se assentar. Glória a Deus. Irmãos, no final, estar ali na porta do nosso livro, Eduardo Magedon, é muito interessante quando você conhece a história, né? Ontem quem esteve aqui nos sentados para ouvir, viu a questão da história do governo humano. Tudo na Bíblia tem início, meio e fim. E o Armagedon, que vai ser a batalha mais sangrenta da história da humanidade, aonde as nações irão se reunir para exterminar os judeus da face da terra, é o final do governo humano. É quando todo esse império de injustiça vai cair por terra através de Cristo. E é muito importante, né? Quem gosta de escatologia, não é porque é livro do Pastor Carlos, mas você vai aprender bastante sobre isso. E tem a camiseta, só tem camiseta, acho que duas M, uma G ou duas G, e GG tem várias, tanto branca como preta, né? O dizer é, é seu direito não acreditar, mas é o meu dever te avisar que Jesus está voltando. Então, só está em camisa agora para gordinho, né? Ainda bem que o Simão come bem, aqui tem bastante gordinho. Se o Simão puder adquirir, estará ali na porta. A camiseta custa 40 reais e o livro custa 30 reais. E você adquirindo, você vai estar abençoando a obra de Deus. Quem nos acompanha pelas redes sociais, vê o trabalho que está sendo executado. Nós estamos com muitos trabalhos voltados a evangelismo e missões e almas, né, irmãos? O maior propósito é almas. Como é bom se envolver com almas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos à palavra. Queridos, na Bíblia Sagrada, existem mais de 8 mil promessas para nós. Em toda a Bíblia, existem mais de 32 mil promessas. Mas para a minha e para a sua vida, existem mais de 8 mil promessas. E aí eu sempre fico encacucado com o crente viciado em revelação, né? Porque tem crente agora que é viciado em ser revelado. Com tanta benção na Bíblia, com tanta profecia, com tanta promessa, eu sempre digo, a gente não precisa ouvir que é mais do que vencedor, que você vai vencer. Jesus, a palavra já diz que nós já somos mais do que vencedores. Glória a Deus. E dessas mais de 8 mil promessas que estão ligadas à nossa vida, eu vou destacar aqui três promessas que Jesus fez, que está inteiramente relacionada à sua noiva, à sua igreja. A primeira promessa que eu vou destacar, está em Mateus 16, 18. Quando Jesus menciona pela primeira vez a palavra igreja. E quando Jesus anuncia pela primeira vez a palavra igreja, ele já faz a promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. A segunda promessa que eu vou destacar aqui, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas. E ele diz, tanto em Jerusalém. Ele iria derramar poder sobre nós. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a terceira promessa que eu quero destacar, está no Evangelho de João, capítulo de número 14. Quando ele anuncia a sua vinda, ele disse, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria o dito. Agora, olha que tremendo, ele expressa o desejo dele. Eu vou-lo teria dito para que aonde eu esteja, estejais vós também. Glória a Deus. Dessas três promessas, duas delas se cumprem agora, enquanto eu estou pregando. E uma está para se cumprir. Mateus 16, 18, ele precisa ser analisado, né? Porque talvez você não saiba, mas a palavra igreja, ela não era ligada à religião. A igreja surgiu na Grécia. E o que era igreja na Grécia? Imaginem que o pastor Eleazar é o imperador da Grécia, é o sistema democrático que surgiu. E ele, como o imperador da Grécia, ele tira pessoas do meio do povo e ele dá autoridade de governo a essas pessoas para governar a Grécia com ele. E então, essas pessoas que eram tiradas do meio do povo para governar a Grécia se chamavam igreja. Roma conquistou a Grécia. Nos dias de Jesus, o Império Romano dominava. E Roma tinha igreja, o mesmo modelo político. O imperador de Roma tirava pessoas do meio do povo. Dava poder de governo a essas pessoas. E as pessoas que eram tiradas do meio do povo para governar a Roma se chamavam igreja. E em Mateus 18, Jesus está fazendo uma pergunta. Quem os homens dizem que eu sou? Qual foi as respostas? Os homens dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és um dos profetas. Mas Pedro tomou a palavra e disse. Tu és o Cristo. O Filho do Deus Altíssimo. A palavra Cristo é Mashiach. Tu és o Messias. Tu és o escolhido para o governo de Deus. A revelação de Pedro foi tão forte que Jesus disse. Pedro não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas. Mas o meu Pai que está no céu. Agora se eu sou o rei, se eu sou o governo. Tu serás a fagulha de pedra que sobre mim vai ser edificada a igreja. E Jesus então faz uma promessa. Porque a palavra eclésia, igreja, é tirados para fora. Então Jesus estava dizendo. Agora eu vou formar o meu governo. Eu vou tirar pessoas do mundo para me servir e me adorar. De todos os povos, línguas, tribos e nações. E essas pessoas eu vou dar o poder do meu reino, do meu governo. E as portas do inferno não prevalecerão contra o meu governo. Contra a minha igreja, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso é ser igreja. Se todo crente tivesse essa visão, meu irmão. Você representa o governo de Deus na terra. Aleluia. Aleluia. Agora compreenda que todo o reino, ele demanda de autoridade. E aí Jesus fala agora em Atos 1.8 da capacitação desse governo. Mas recebereis poder. E poder ali é dinamos, é dinamite. Vocês vão receber dinamite. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu quero dinamite. E vai ser tanto. Quem mais quer dinamite aí, irmão? Diga a glória a Deus. Ela quer dinamite, ela quer também. Glória a Deus. Aleluia. Vocês vão receber tanto o poder. Que vocês vão testificar e testemunhar que eu estou vivo. Aí vem a palavra tanto. Repita comigo, tanto. Aí ele diz em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra tanto no grego, ela quer dizer que no mesmo instante, no mesmo momento, na mesma sincronia, o evangelho estaria sendo pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até... Essa palavra se cumpre agora. Glória a Deus. Bíblicamente, de Atos capítulo 1 a Atos 8, a igreja estava onde? Em Jerusalém. Atos 8, 1 e 2, a igreja foi para Judéia e Samaria. Atos 13, a igreja vai alcançar o mundo. E agora, enquanto o pastor Carlos está pregando aqui, tem uma multidão de crente em Jerusalém. O lugar mais visitado em Jerusalém é o túmulo vazio. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Nesse exato momento, lá no Japão, agora é 7h37 da manhã, e tem crente de joelho dobrado, orando e dizendo obrigado, Jesus. Em toda a Ásia tem alguém adorando Jesus. Em toda a Europa, em toda a América. nos 5 continentes da Terra, e até no Polo Norte, tem uma igreja e tem crentes adorando Jesus. E se a igreja chegou nos confins da Terra, é porque a igreja não é governada por sabedoria e poder humano. Tudo o que vem sobre nós, vem direto do trono da graça. O que governa a igreja, aleluia, é o poder do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que inaugurou a igreja em Atos 2, é Ele que está aqui nessa noite, glória. Agora compreenda, Jesus, Ele estabelece um governo, a igreja, Ele espalha esse governo pelos 5 continentes da Terra, e Ele promete que vai vir buscar o seu reino e o seu governo. Aleluia. E nós estamos na iminência de a igreja, o governo de Deus ser tirado. João capítulo 3, versículo 19, Jesus disse assim, e a condenação é essa, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E nós estamos vivendo um momento em que não há mais espaço para a igreja na Terra. Nunca fomos tão confrontados para abrir mão dos nossos princípios e valores cristãos como nessa geração. nós estamos vivendo momentos em que a profecia está se cumprindo. E muitos cristãos estão à espera de um avivamento mundial para a volta de Jesus. Mas, queridos, biblicamente, a última fase da igreja é laudiceia. Biblicamente, o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 4, 1, sabe porém isso, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Biblicamente, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 3, ele fala que nos últimos tempos o povo não suportaria mais ouvir a sã doutrina, mas teria comichão nos ouvidos, cócega nos ouvidos e desviaria os ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Biblicamente, irmão Jesus vai tirar a sua igreja de dentro da igreja. Porque existe uma igreja que não se corrompeu ainda. Existe uma igreja morna, existe uma igreja de mão dada com pecado, existe uma igreja que não suporta ser confrontada, mas em toda a história da igreja sempre existiu e sempre vai existir. uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, ataviada, adornada, embelezada, cheia de azeite, glória a Deus. Aleluia. Se você faz parte dessa igreja, diga a glória ao nome de Jesus. Os sinais estão aí. Você sabe que em Israel, esse ano que passou, Benjamin e Nataniaro voltou para ser o primeiro ministro de Israel. E em janeiro de 2022 morreu um rabino. E agora, nos Estados Unidos, existem imagens desses rabinos em vários lugares da América, principalmente em Nova York. Eu não me recordo o nome dele agora, mas esse rabino dizia que já estava falando com o Messias. E o Messias para Israel seria o próprio anticristo. E ele disse que Nataniaro seria o último primeiro ministro de Israel que antecede a chegada do Messias. E se você for analisar a questão de geopolítica mundial, a humanidade ela caminha por um caos gigantesco nos próximos dias já. Eu não vou dizer nem anos, porque 2023 as previsões são assombrosas. Eu não sei se você está sentindo o que está acontecendo, mas várias empresas estão fechando a porta em poucos dias de 2023. E o que é isso se chama recessão global? A recessão global foi divulgada pela Georgieva. Georgieva, ela é a presidenta do Fundo Monetário Internacional do FMI. No mês de setembro de 2022, ela divulgou uma recessão mundial que vai abalar 2 bilhões e 600 milhões de pessoas. E para quem não sabe o que é recessão, é falência em massa, desemprego em massa, inflação nas alturas e juros, aonde você nem possa imaginar. E já está acontecendo. Veja que essa semana, só para você ter ideia, foi divulgada a dívida dos Estados Unidos, contraídos agora por Biden. A dívida americana está em 30 trilhões de dólares. E quem é o termômetro de crise financeira é a América, quebrou a América, quebrou o mundo. E o que que vocês estão vendo, quem esteve antes sentado para ouvir, consegue entender que não é uma questão por necessidade, eles estão provocando a crise. por quê? Porque eles querem uma desigualdade social absurda para um controle mundial, dentro de um novo ciclo de governo. E isso já deixou de ser teoria para todos, que entendem um pouco de economia. E é o que está em curso. Por exemplo, todo mundo está vendo o rombo da loja americana, 43 bilhões. primeira divulgação foi em 20, mas já está em 43. Agora, preste atenção, só uma empresa brasileira abriu falência, uma empresa abriu falência, os acionistas são de todo quanto é alugado. Agora, olha só, só os três maiores bilionários do Brasil, os três mais ricos do Brasil, perderam em um dia 3 bilhões e 200 milhões e mais de 140 mil pessoas perderam muito dinheiro em um dia. Ano passado, para quem conhece criptomoedas, existia uma incorporadora nos Estados Unidos chamada FTX e ela abriu falência. A FTX, meu irmão, ela gerou um rombo de bilhões e gerou uma quebradeira de vários tipos de empresa. Por quê? Porque tinha gente todo, que todo capital de empresa estava dentro da FTX e de repente do nada a empresa desapareceu. E nós só estamos nos primeiros dias do ano. Então, esse caos econômico que ele está sendo colocado diante de nós, ele é um caos proposital para gerar uma desigualdade e gerar um controle. o futuro, meus irmãos, quando você estuda sobre isso, é um salário básico universal. O futuro é acabar com a classe B, C e igualar todos e gerar uma renda única para todos para que todas as pessoas que tiverem essa renda serem controladas. Então, se você não tiver dentro dos requisitos que o governo quiser que você esteja, você não recebe o benefício do governo. isso já existe na China. Isso já é uma realidade na China. Então, é para onde nós estamos caminhando. Outro caos que está sendo instaurado é um caos climático. Nunca se viu tantas coisas absurdas no âmbito do clima. E você sabe que quando você estuda sobre isso, você vê que a ONU já vem alertando, você vê que o novo governo agora não para de falar de sustentabilidade, de agenda 2030 e de tantas coisas, é porque quando você cria um pânico mundial, você consegue um controle mundial. Isso foi visto na pandemia. Após a pandemia, todo mundo se submeteu a tudo que a televisão mandou. Então, se nós tivermos uma crise climática, como está acontecendo já, você vai ver que muitas coisas vão ser estabelecidas em questão de controle. E aí você vê fermentação aumentando, a questão de guerras. A Rússia essa semana ameaçou ataque nuclear. A China está fazendo exercícios militares perto de Taiwan. a Coreia do Norte não para de passar mísseis por cima do Japão e da Coreia do Sul. Então, existem muitas coisas acontecendo que estão relacionadas ao Apocalipse. E por que esse caos mundial está sendo instaurado? Porque a própria humanidade vai clamar por um Salvador. Você sabia disso? é a mente do ser humano. Nós precisamos de alguém que socorra, nós precisamos de alguém que solucione o problema. E se você estudar sobre isso, você vai ver desde Ben 16 que morreu, você vai ver Francisco, você vai ver Emmanuel Macron, você vai ver Biden e vários líderes globais estadistas falando, nós precisamos de uma governança mundial e de um líder mundial. mundial. Ontem, aqui no Sentais para Ouvir, eu falei do Fórum Mundial Econômico, a mídia toda anunciou essa semana, terminou dia 20, em Davos, na Suíça, e eu expliquei que Elon Musk, que é o dono do Twitter, agora ele tweetou, a reunião de Davos parece uma reunião de um novo governo mundial. E ninguém chama Elon Musk de teórico da conspiração, e se você não sabe o que é esse novo governo mundial, é o governo de uma só moeda, uma só religião e um único governo. E aí ele fez uma enquete ainda no Twitter dele, vocês concordam com o governo mundial? Então muitas pessoas estão dormindo diante de uma realidade absurda, que nós estamos vendo o apocalipse diante dos nossos olhos. E daqui para frente, irmãos, eu gostaria como pregador, e eu falo de coração, eu tenho três crianças pequenas na minha casa, eu gostaria de todo o meu coração, de chegar aqui para você e falar que tudo vai melhorar, mas se eu fizer isso eu vou estar te iludindo, porque nós estamos diante de um cerco sobre a humanidade e as dores vão se multiplicar de uma forma assombrosa numa velocidade absurda daqui para frente. Nós já estamos vivendo o início da contração das dores de parto, como é que a igreja está aguardando a redenção do corpo do corpo. Aleluia! Tudo isso está nos revelando meu irmão, que o governo, o reino, a volta de Jesus é uma realidade para os nossos dias. Quem acredita que ele vai voltar? A palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. Aleluia! e agora diante desse novo governo de Israel, nós estamos vendo várias alianças sendo tratadas para paz no Oriente Médio. No ano passado, Israel começou uma obra, essa obra de uma haste do aeroporto com uma linha de trem. Já está lá, se você puxar no Google, você consegue ver a obra. Sabe para que é essa obra, para levar 70 nações ao monte do tempo para receber o Messias em Israel. Você sabe o que é isso? Um aeroporto com uma linha de trem para levar as pessoas direto à esplanada do tempo. Nós estamos a caminho da construção do terceiro templo Israel e o terceiro templo de Israel é o templo do Iníquo. Então, veja que enquanto o mundo caminha por um caos, Israel está se preparando para receber o falso Messias, o anticristo, o Iníquo, o homem do pecado, está diante dos nossos olhos. só 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 não enxerga isso, meu irmão, quem está totalmente distraído no TikTok, no Kawai, no Facebook, não consegue enxergar um palmo do que está acontecendo na sua frente, a realidade, meu irmão, em nome de Jesus, acorda, a volta de Cristo é para os nossos dias, o espírito e a noiva dizem vem, aleluia, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, Jesus, aleluia, agora, olha só que interessante, se você for estudar a Bíblia, a igreja de Cristo ela é chamada de noiva, sim ou não? Qual é o maior desejo de uma noiva? Tem noiva aqui? Tem umas noivas aí, né? E tem um monte de jovens que dizem Jesus, volta não que eu quero me casar. tem dia desesperado que eu casar antes que Jesus volte. Mas presta atenção, o maior desejo da igreja, qual deveria ser o maior desejo da igreja mesmo? Se casar. E o texto que nós lemos está informando que a festa do nosso casamento já está pronta. É lá que Jesus disse em Mateus 8,11 muitos virão do oriente do ocidente e se assentarão comigo na mesa com Abraão Isaac e Jacó Aleluia. se você entendesse isso você tinha dado mais glória ainda. Meu irmão você tem noção que a qualquer momento numa fração de tempo você vai estar sentado numa mesa e do teu lado pode estar Davi aí você vai olhar lá para o outro lado você vai ver Elias aí você vai olhar para outro lado você vai ver Moisés você vai olhar para Pedro para Paulo para João mas o ser mais importante das boldas é aquele que tem as marcas dos cravos nas mãos e nos pés a ele glória porque dele por ele para ele oh glória oh glória aleluia e é aí que vem meu irmão saber que Jesus vai voltar é importante mas o mais importante é eu estar preparado e eu quero dizer para você que você tem que estar preparado como uma uma noiva então para ser noiva de Jesus primeiro eu e você precisamos ter uma aliança repita comigo aliança você vai ver que Deus fez várias alianças com o homem Deus fez aliança com Adão aliança com Noé aliança com Abraão aliança com Israel agora quando chegou no nosso tempo lá na sala da ceia Mateus 26 Jesus tomou cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue que será derramado por muitos você precisa entender jovem irmão e irmã que quando você aceitou a Jesus você foi imergido no calvário e você fez um pacto para eternidade aliança aliança é símbolo de compromisso você tem uma marca sobre a tua vida é por isso que eu digo não adianta você ir para o mundo não adianta você dizer ah porque aonde você for você sabe onde tem o lugar você tem um compromisso e o teu coração vai ficar todo momento tem que voltar tem que voltar tem um monte de jovem indo para o mundo e lá no mundo os amigos dizem não isso é diferente o teu lugar não é aqui não adianta você querer ficar aqui porque porque tem aliança tem marca de sangue na vida você fez um pacto para a eternidade glória a Deus e eu quero dizer que nesses últimos dias uma das maiores estratégias do diabo é que você quebre essa aliança é que você saia do propósito e para muitos o diabo está vindo com bandejas bonita para muitos ele diz quando você estava no mundo você tinha amigos você tinha dinheiro as coisas davam certo e agora você está aí dentro da igreja de segunda a segunda e olha como está a tua vida abra mão disso vem para cá que eu vou te dar isso eu vou te colocar lá e eu vou fazer isso com você mas eu quero te dizer nessa noite pelo poder da palavra o espírito de Deus a bíblia diz sujeitai-vos pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós pelo poder satanás eu já sou a noiva de jesus e eu não vou quebrar a minha aliança com ele irmão levanta tua mão direita ao céu e por alguns segundos da glória porque tem pratos e laços sendo quebrado pelo poder da palavra você não vai quebrar a tua aliança você não vai quebrar a tua aliança tu és a noiva do cordeiro tu já tem um compromisso com a eternidade aleluia 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 quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz a igreja aleluia segundo irmãos para sermos noiva de cristo nós temos que tomar banho nupcial repita comigo banho nupcial toda noiva judia antes de colocar o vestido de noiva ela tomava um banho de ervas aromáticas chamada mekva e aquele banho representava que ela estava sendo purificada para colocar o seu vestido de noiva aleluia 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 oh glória e você sabia que a igreja ela toma banho nupcial foi jesus que disse em joão 15 3 o que que jesus vós já estáis limpos o que é que nos limpa meu irmão vocês já estão limpos é pela minha palavra toda vez que você ouve a palavra a palavra está te lavando a palavra está te purificando glória a deus oh aleluia e eu quero dizer meus irmãos se você como crente em jesus não suporta mais ouvir uma hora de bíblia você tem que nascer de novo nós estamos numa geração assim meio obesa de palavras o que que é essa obesidade sabe o que é essa obesidade quem é que vai pregar hoje você fica escolhendo cardápio agora se você souber quem vai pregar você não vem dependendo de quem vai pregar porque é você que escolhe a comida que você quer comer mas querido crente que vai subir no arrebatamento ele não vem para o culto para ver pregador pode ser o irmão mais simples que estiver pregando que não sabe nem ler direito é a palavra que vai te limpar é a palavra que vai te regenerar glória ao nome de Jesus e nós estamos vivendo num momento de um envenenamento quando nós lemos segunda reis capítulo 4 versículo de número 38 a seguir não vou ler o texto você vai ver que Eliseu desce em julgal no rancho dos profetas só tinha filhos e profetas e a bíblia diz que havia fome sobre a terra e sabe o que aconteceu Eliseu diz vai lá e pega ervas traz e façamos um caldo para comer e a bíblia vai dizer que um dos filhos dos profetas ele tirou a sua capa e encheu a capa de veneno e trouxe para panela você sabe que capa é identidade ministerial se você vai ver ler segundo a reis capítulo 1 você vai ver que o profeta Eliseu manda uma mensagem ao rei por um mensageiro quem é que mandou aí o mensageiro diz eu não sei aí ele diz ele ele estava vestido com uma capa a capa identificou o profeta Elias Elias aí você vai ver que Pedro quando foi sair da prisão o que que o anjo disse para Pedro peca a tua Paulo estava preso quando João Marcos foi visitar o que que ele pediu para João Marcos trazer a sua identidade ministerial e um dos filhos dos profetas pegou o seu ministério encheu de veneno e trouxe para dentro da panela não foi alguém de fora e me perdoe a sinceridade eu sou um jovem pregador mas tem muita coisa que vocês estão vendo no youtube que é veneno puro uma graça libertina igrejas preta jovens tudo tatuado de piercing de alargador na orelha e tem aparência que é deus aí você ouve a mensagem no altar humanismo puro você nunca vai ouvir um pregador desse falar para você se arrepender você não vai ouvir ele te dizer sem santidade ninguém verá deus e tem muitos que estão tentando se espelhar em pessoas que estão carregadas de veneno e querem trazer essa cultura para o nosso meio pensando que é coisa boa achando que é coisa do céu mas é veneno tem muitos youtubers na internet dizendo você não precisa de pastor você não precisa dizimar você não precisa ofertar isso era do tempo da lei e tem um monte de crente que não dizima não oferta por quê? porque está envenenado querido dízimo começou no Éden pega essa Deus deu um paraíso mas ele colocou uma árvore e disse essa árvore é minha é meu dízimo não toca nele é meu e isso estava tão na mente humana que Abraão deu dízimo ao meu quisedeque e se você ler e fizer uma exegese de Hebreus 7 vai ter dízimo no reino milenial porque dízimo é princípio enquanto o homem estiver na terra ele precisa devolver o que é de Deus e tem um monte de crente que estão envenenados porque alguns meninos que nem leram a bíblia toda mas começaram a estudar um monte de ilusão começou a propagar coisas e envenenar o povo e eu quero dizer meu irmão o veneno vai cair por terra hoje agora veja que o menino veio trouxe o veneno jogou na panela você sabe o que significa panela a panela significa o povo de Deus unido num só propósito e num só contexto qual era o propósito do veneno na panela dividir e matar todo o veneno ele traz divisão e morte espiritual eu digo para as pessoas na internet que esse povo que está ficando desigrejado eu falo para eles sabe qual é o problema que muitos eram drogados muitos viviam nas baladas eu falei os estágios que vocês vão viver há um tempo fora do corpo de Cristo daqui a pouco vocês vão estar bebendo fumando e se drogando porque meu irmão porque nós formamos um corpo você é membro e eu sempre falo sobre a ceia um dos sermões mais duros de Jesus foi Mateus 6 minha carne é comida e meu sangue é bebida quem come a minha carne bebe meu sangue tem vida eterna e muitas pessoas estão vivendo ao léu se autodisciplinando estão toda envenenada mas nessa noite meu irmão a morte e a divisão vai cair por terra arabacã do remai e existem três elementos que eliminaram o veneno da panela não foi só a farinha primeiro elemento a panela estava no fogo meu irmão se a panela estiver no fogo o veneno não se cria e eu fiquei sabendo que o culto matutino está uma benção e se você não está vindo você está perdendo e o matutino está botando fogo na panela a labacã abacã juremaia a vigília está botando fogo na panela segundo elemento que eliminou o veneno da panela homem de deus quando eles comeram e viram a morte eles gritaram homem de deus e ainda tem muito homem mulher de deus na terra aleluia e o que que o homem de deus faz o homem de deus não se desespera o homem de deus pega farinha joga nesse caldo e vamos comer porque a farinha é símbolo da palavra que sara da palavra que cura da palavra que limpa da palavra que edifica e você está recebendo farinha purinha do céu hoje tem muito veneno tentando te lançar no mundo na incredulidade na apostasia mas levanta tua mão para o céu pelo poder da palavra pelo poder da palavra pelo poder da palavra vós já estáis limpos pelo poder da palavra eu profetizo nessa nessa noite neste lugar jovens cheios da palavra cheios do conhecimento e da ciência da palavra eu profetizo que o espírito santo de deus vai te revelar os mistérios e o peso e o poder dessa palavra tem dois dons do espírito sobre a igreja a palavra da ciência e a palavra da sabedoria pastor eu não entendo a bíblia não compreendo a bíblia o espírito te revelará o poder dessa palavra quem crê abre a boca e dá glória ao nome de jesus aleluia aleluia para não para não pecar contra ti lâmpada para os meus pés e luz e luz para os meus caminhos é a tua palavra como purificará o jovem o seu caminho observando observando a palavra nós estamos aqui pelo poder dessa palavra e veneno e veneno está caindo aleluia 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 oh glória cuidado com os pregadores inclusivos a teologia inclusiva ela está em vários altares achando que Deus aceita homem com homem mulher com mulher isso já está nos altares da igreja brasileira sem consagração e santidade ninguém verá Deus terceiro para sermos noiva de Cristo repita comigo eu preciso ter vestes brancas aleluia aleluia e veste branca na bíblia fala de duas coisas santidade e consagração não tem como meu irmão você ser santo se você não for consagrado e não tem como ser consagrado sem ser santo e você sabe qual é a maior estratégia do inimigo além de você quebrar sua aliança além de te envenenar é te tornar uma pessoa insensível ao Espírito santo ao nível de você pecar fornicado terá fazer um monte de coisa e achar que está tudo a pior prisão que existe meu irmão não é grade não é sela a pior prisão que existe se chama consciência porque quando a tua consciência está suja você não consegue cultuar e aqui é todo mundo todo mundo bonitinho né terno gravar mas é no secreto meu irmão aleluia aleluia existe um Deus que tudo vê quando João viu a sala do trono em Apocalipse 4 ele viu em volta do trono um mar de vidro como um cristal você sabe o que representa aquele mar as nações você sabe como é que está todas as pessoas do mundo diante do trono transparente não existe nada oculto e escondido na sala do trono está está tudo transparente a glória a glória arrependa-te enquanto ainda há tempo aleluia aleluia eu digo eu digo irmãos nós estamos vivendo um tempo de tanta distração de internet de rede social a nossa mente ela está sobrecarregada de informação e muita coisa que a gente tem de informação não serve para nada é só perda de tempo você sabe como é que funciona o tiktok na china alguém já estudou sobre isso não tem ninguém contando piada não tem ninguém fazendo distração sabe como é que funciona só tem cientistas e professores sabe por quê porque a mente daquela juventude está sendo programada para produzir criar aí eles pegam o ocidente e dizem eu vou transformar esse povo tudo imbecis e burro e você só vê agora está a moda aí dos jovens a modinha é ficar sem respirar uma menina morreu né essa semana isso é distração e se você fica uma hora duas horas três horas a média do brasileiro online é nove horas na frente de um computador de um celular a tua vida está sendo sugada seja sincero meu irmão seja sincero com você hoje com você quantos minutos você lê a bíblia durante a semana a bíblia oração oração quantos minutos por dia quantos minutinhos de oração por dia quanto tempo perdido na internet sabe o que eu quero te dizer meu irmão o espírito santo tem ciúme aleluia mas eu quero te dizer que nessa noite Jesus me trouxe aqui pra dizer eu não abro mão da tua alma eu conheço o teu pecado e a tua fragilidade mas eu sei o preço que eu paguei para te comprar o senhor me trouxe aqui pra te dizer que ele não quer você uma hora e meia dentro de uma igreja duas horas o senhor te quer por toda eternidade ao lado dele aleluia bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue no sangue do cordeiro e entra no céu pela porta da graça aleluia o sangue o sangue de Jesus continua poderoso arrependa te lava as tuas vestes no sangue urabacão duremai eu acredito no poder desse sangue quem acredita no poder desse sangue glória a Deus esse sangue te limpa esse sangue te purifica esse sangue te redime esse sangue te justifica e por último irmãos para sermos noiva de Cristo repita comigo eu preciso estar bela e ataviada para o meu noivo eu gostaria de saber aqui quem aqui tem duas filhas solteiras quem aqui tem duas filhas solteiras levanta a mão quem tem a irmã qual é seu nome irmã a irmã eu vou casar meu filho Pedro com as filhas da irmã presta atenção bíblicamente vamos para o antigo testamento no antigo testamento se eu e o pai das meninas fez fechasse o casamento quem iria se casar seria a irmã mais velha filha primogênita e o casamento seria fechado entre eu e o pai e a menina não poderia rejeitar meu filho poderia achar feio poderia achar o que fosse casamento fechado cabu ela teria que se casar no novo testamento a lei mudou houve uma mudança na lei então quando um pai de família tinha duas filhas e a filha mais velha rejeitasse o noivo então se abria um precedente para a irmã mais não como é que o meu filho Pedro iria se noivar vamos lá o meu filho ia pegar uma medalha escrita consagrada para mim e ele iria comigo na casa da noiva e ele iria entregar na realidade ali se sela o casamento é por isso que o texto fala a sua esposa mas não houve inúpsia mas se fechou o compromisso após o meu filho noivar o meu filho volta embora comigo para minha casa porque a tradição dizia que o meu filho iria fazer uma casa do lado da minha para quando ele casar ele trazer a sua esposa para morar do meu lado como é que eles namoravam pastor o meu filho quando se disse saudade da noiva ele ia pegar uma pena escrever uma carta ia pegar pedras preciosas ia pegar perfume ia pegar linho e ele ia enviar para noivo a noiva receber o meu filho ia chamar o amigo mais chegado dele e iria mandar cá com os presentes aí a filha da irmã iria receber ia pegar uma pena até chegar o dia do agora olha como a bíblia é tremenda a figura mais importante de um casamento judaico não é a noiva é o noivo então iria se marcar o casamento só que olha a tradição eu iria pegar o meu filho para ir até o casamento nós iríamos festando e isso poderia durar sete dias e eu o meu filho deveria chegar poderia chegar lá meia noite seis da manhã meio dia a hora que ele chegar a noiva deveria estar pronta agora vamos para a bíblia Jesus veio para a irmã mais velha para Israel o que que Israel fez? a oportunidade passou para nós na cruz ele derramou o seu sangue minha noiva está consagrada para nós agora qual era a tradição após ele noivar e consagrar a noiva ele voltava para a casa do pai João 14 não se turbe o vosso coração credes em Deus e credes também em mim porque na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu voltaria porque eu vim noivar e eu vou para a casa do pai preparar morada para a minha noiva porque eu quero a minha noiva do meu lado por toda a eternidade aleluia aleluia dez dias meu irmão dez dias ele estava na casa preparando morada para nós ele sentiu saudade aí ele chamou o amigo íntimo o Espírito Santo e disse Espírito Santo eu quero uma igreja bela eu quero uma igreja cheia de dons eu quero uma igreja sem mancha sem ruga sem mácula aleluia aleluia aí em atos dois o amigo chegou levanta tua mão para o céu que tem gente que vai ser renovada e o Espírito Santo desceu meu irmão e ele ataviou a igreja com a palavra da ciência a palavra do conhecimento discernimento espiritual ele trouxe sobre a igreja o dom de cura o dom de maravilha o dom da fé do sobrenatural ele trouxe sobre a igreja a profecia a interpretação de línguas e línguas e variedades e língua e o Espírito Santo aqui hoje dizendo noiva te prepara está chegando o momento te prepara te prepara está chegando o momento está chegando o momento aleluia o que embeleza uma igreja não é mármore não é ar-condicionado não é banco almofadado não é vidro blindex tudo isso é conforto humano mas o que continua embelezando a noiva de Jesus é o poder do Espírito no meio dela fiquem de pé dando glória fiquem de pé dando glória fiquem de pé dando glória aleluia 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 dá lugar mesmo solta essa rajada de línguas as tuas vestes já foram limpas pelo poder da palavra e do sangue pelo poder da palavra e do sangue seja livre para soltar rajadas de línguas estranhas, seja cheio da plenitude do céu do Espírito seja tomado pela glória de Deus Aleluia Pastor Carlos, como é que eu sei que eu vou ser arrebatado? É simples se você tem uma aliança se você ama a palavra se as tuas vestes estão brancas, tua consciência está limpa e se o Espírito Santo tem liberdade ainda descansa porque se ele vier agora você vai ver o amado da tua alma mas se você quebrou a aliança se você não suporta mais a palavra se a tua consciência está suja e se o Espírito Santo não tem mais espaço na tua natureza você precisa se reconciliar com o céu e eu gostaria de perguntar nessa noite se tem alguém para Jesus alguém que está distanciado alguém que não aceitou Jesus ainda a tua alma tem preço de sangue Jesus te ama tanto que ele preferiu morrer no seu lugar do que viver sem você na eternidade se tem alguém para Jesus rapidamente vem aqui a frente eu quero orar pela tua alma o dia é hoje é agora vai dando glória igreja não perca a conexão com o céu cadê a primeira alma para Jesus nessa noite cadê a primeira vida para Jesus glória a Deus aleluia glória a Deus está vindo aqui uma jovem chorando glória a Jesus aleluia cadê a segunda vida para Jesus não perca esta oportunidade hoje é o teu dia hoje é o teu momento glória ao nome do Senhor amanhã pode ser tarde demais Jesus te trouxe aqui porque ele quer você ele não abre mão de você eu estou te aguardando glória a Deus glória a Jesus venha para Jesus agora oh Espírito de Deus Urabacan de Uremaya Urabacan de Uremaya seja usado por Deus meu irmão convide essa pessoa e traga ela aqui a frente diga eu vou com você lá na frente eu trago eu vou com você até o altar porque eu quero andar nas ruas de ouro do teu lado glória a Deus glória ao nome de Jesus eu estou aguardando a sua alma não espere para amanhã o que você tem que fazer agora aleluia 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 Senhor quebra todos os grilhões e cadeias venha para Jesus seja livre livre a partir de agora livre a partir de agora o céu está te chamando hoje aleluia 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 eu quero orar com você igreja que recebe essa palavra de Senhor me renova nessa noite se você quiser vir não tem muito espaço mas se você deseja vir venha para o altar eu quero orar por você nessa noite vamos fazer melhor meus irmãos eu gosto que o altar levantasse a mão para a igreja e dê a mão para a pessoa que está do seu lado dê a mão glória a Deus e nós vamos fazer tem muita gente que não entende esse negócio que eu faço das três vezes o sangue de Jesus tem poder glória a Deus nós vamos orar nós vamos orar pelas almas glória a Jesus se tiver mais almas traga no altar eu quero dizer que eu estava em viagem lá no interior do Paraná e eu parei na casa de um pastor presidente e ele começou a chorar me vendo ele me via e me chorava e ele dizia meu filho você vai ouvir o clamor das almas e por onde tu passar você vai gritar três vezes que o sangue de Jesus tem poder e isso é uma senha que o céu está te dando aqui hoje irmão já vi tanta coisa acontecer no tabuleiro sexta-feira eu fiz isso no tabuleiro e uma irmã que estava assistindo na internet foi curada instantaneamente oh glória ao nome de Jesus você vai gritar com a alma porque o céu é o nosso lugar as bodas do cordeiro está pronta a igreja urabacã duramaya diga comigo a primeira vez diga o sangue de Jesus tem poder diga a segunda vez o sangue de Jesus tem poder agora segura forte a mão do teu irmão se alguém for cair meu irmão senta essa pessoa aí porque a carga vai ser tirada do ombro o acusador vai cair por terra o veneno caiu por terra você vai sair daqui livre hoje livre hoje livre hoje e após o grito de liberdade após o grito de liberdade você só vai adorar você só vai glorificar então encha o teu pulmão agora e diga o sangue de Jesus tem poder aleluia 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 tu és bem-vindo espírito tu és bem-vindo espírito tu és bem-vindo espírito batiza jovens hoje 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 solta jovens agora essa rajada de línguas começa a falar o idioma do céu agora seja revestido de poder agora urabacã do remai é é o idioma é é o quebra as cadeias os grilhões as fortalezas agora em nome de Jesus livre livre pode falar em mistério livre pode profetizar livre pode cantar cânticos espirituais livre pode machar livre pode expulsar demônios livre cura enfermos pelo nome de Jesus livre tem revelação da palavra livre 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 seja livre noiva de Cristo agora era bacana duremaia aleluia 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 por alguns segundos só adore diga que ele é santo diga glória diga aleluia reaja a tua carne está sendo consumida pela glória de Deus a tua natureza humana está sendo consumida pela glória de Deus aleluia você pertence ao céu você foi comprado você tem uma aliança você tem um pacto você tem o penhor do espírito seja agora renovado revestido de poder aleluia 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 eu coloco essas almas senhor que estão no altar perdoa seus pecados escreve o nome no livro da vida e que a partir de hoje coloca anel sandália veste tudo novo nessas vidas reserva tua igreja preserva tua igreja preserva tua igreja preserva tua nome faz o que o espírito está mandando meu irmão deixa Deus te usar deixa Deus te tomar deixa Deus fazer era bacana do remai era bacana do remai glória 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 igreja do senhor que o espírito santo está nos visitando esta noite aqui é aceitando Jesus mais uma vida irmão chegou mais uma vida a igreja chegou olhe os muros de Jásper seu muro além do rio azul morte morte e choro tristeza e dor tristeza e dor nunca mais nunca mais nunca mais morte e choro tristeza e dor nunca mais tristeza e dor nunca mais oh glória oh glória não nunca mais sem уда nunca mais nunca mais nunca mais nunca mais Olhe para esse irmão que está no céu Está breve esse dia Pode ser hoje, diga a ele Nunca mais, nunca mais Além do rio azul Quem pode levantar a sua mão E adorar o Deus dos céus Essa noite Porque está muito breve esse dia Adore a igreja, adore a igreja Adore a igreja do Senhor Adore, porque esse dia está próximo Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vamos terminar esse culto porque é o jeito Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Vamos orar por estas vidas que estão aqui Para que Deus firme os passos Dessas vidas que aqui estão E nunca mais Elas deixem Jesus Elas deixem Jesus por nada Porque o cair em si Não é meramente do homem Não é meramente do homem a graça E hoje aqui vocês caíram em si E disseram dentro de si E disseram dentro de si Irei ter com meu pai E hoje E hoje o pai está de braços abertos Dizendo Receba o meu abraço De perdão Aleluia, 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 aleluia Dobre os seus joelhos Dobre os seus joelhos diante do Senhor Peçam perdão a Jesus pelos seus pecados E diga Jesus Não me faça Te deixar Por nada neste mundo Me ajude Me sustente Aleluia, irmãos Eu estou sentindo uma graça Sabe Deus Aqui esta noite Oh glória a Jesus Oh glória a Jesus Oh que Jesus maravilhoso Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quantos necessitam das orações Quantos querem orar pelo pastor Carlos e seu ministério Diga amém Presbítero Moisés que está conosco esta noite Olhe por estas vidas e pela igreja do Senhor Saúda a igreja com a paz do Senhor Amém Quem está feliz Diz amém Amém O pastor pregando Ele disse que As expectativas não são boas Para o mundo Mas para a igreja É excelente Porque nós estamos esperando o nosso Senhor Aleluia Maravilhoso Pai Nesta noite Senhor Te louvamos Pela Tua Palavra A Tua Palavra Senhor Que traz esperança A Tua Palavra Que é como um fogo Que queima Oh Senhor A Tua Palavra Maravilhosa Que limpa Que lava Conforme foi ministrado Nesta noite E é por isso Senhor Que nós estamos alegres Pai Ainda que o mundo esteja Andando para o caos Senhor Situação caótica Mas a igreja do Senhor Não está Senhor Na expectativa deste mundo Nós estamos na expectativa Da Tua volta gloriosa Ah Senhor Do rápido da Tua igreja Oh Deus eterno e santo Queremos te apresentar Estas vidas Que estão no Teu altar Vai lavando Senhor Purificando Que o Teu Espírito Santo Regenere Que o Teu Espírito Santo Faça que a luz de Cristo Brilhe sobre estas vidas E que elas possam sair daqui Senhor Transformada Com os Teus nomes escritos Ou reescritos No livro da vida Para a honra e glória Do Seu nome Assim nós Te louvamos E Te agradecemos Por tudo Pela Tua presença Oh Pai No nosso meio Em nome de Jesus A igreja diz Amém Aleluia 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 Glória a Deus Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor E vem do céu O Senhor guardará A Tua entrada E a Tua saída 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 Obrigado.